Oi pessoal, sejam bem-vindos ao K-Ops, eu sou Rafael Lima e no vídeo de hoje a gente vai ver uma forma melhor de você tomar decisões sem ser usar if e else. Você pode tomar outras decisões, como por exemplo você ter um mapa e aí você usar o mapa como uma forma de decidir certas coisas do que você tem que fazer um monte de if e else. Então se você não se inscrever, eu se inscreve, marca sininho para receber as notificações dos próximos vídeos e eu também vou postar os links dos vídeos anteriores para que você possa acompanhar, tá bom? Então vamos lá, a gente tem aqui a nossa funcionalidade de instalar e eu vou usar ela, mas isso pode ser feito de qualquer outra forma e aqui eu vou instalar, eu vou usar, eu vou criar a mesma funcionalidade, mas eu vou chamar agora de install v2, né? Que é uma instalação v2, assim, só para a gente poder validar se ela funciona ou não, né? Então, eu não preciso colocar o menu aqui porque, enfim, para o usuário final não muda como eu estou implementando isso, eu vou deixar as duas para que você possa ter acesso ao código, né? Mas, vamos lá, aqui no meu v2 eu vou fazer a mesma coisa que está aqui choice a primeira coisa que eu tenho aqui, eu tenho que, eu vou fazer o que é que eu estou fazendo aqui, né? eu vou ter que validar isso aqui, né? essa funcionalidade aqui que a gente está fazendo, então eu vou vir aqui, eu vou fazer um declare menos a para array, né? eu vou fazer um, eu estou declarando um array aqui eu vou fazer user options então, user options eu vou dizer aqui qual é o usuário que ele vai mapear, Rafael Lima e aí, esse usuário, Rafael Lima ele vai fazer o que? Ele, a gente chamou de work e se for simular aqui, eu estou tendo vários usuários, né? Rafa eu chamo de personal tá bom? user options, user options, beleza agora, eu tenho que tomar uma decisão do que eu vou fazer com esse, né? Eu tenho que primeiro validar se esse usuário eu posso validar se o usuário eu não mapeei o usuário, esse usuário não existe eu posso fazer alguma coisa assim, tá? mas vamos lá agora, baseado nisso eu tenho que tomar uma decisão como é que eu posso validar isso agora, né? eu tenho agora aqui, né? isso aqui, eu tenho decidido agora o que é que eu vou fazer com esse target computer aqui então, o que é que eu vou fazer? eu vou chegar aqui e target computer ele vai receber eu vou chamar aqui para a gente poder testar user users preciso disso e o target computer ele vai receber user options e qual é o como é que eu vou preencher esse array aqui eu vou preencher esse array com esse usuário user então, ele vai conseguir saber se é o baseado no usuário que a gente está então, vamos logar para ver como é que está até agora log target computer is target computer então, aqui eu posso fazer um bb aqui é install v2, né? target computer work e aqui se eu colocar user rafa target computer personal beleza e agora eu vou duplicar esse código aqui porque é o é o que ele vai decidir para ele instalar, né? como é que ele vai saber o que ele vai instalar é baseado nesse código aqui eu tenho que identar direito identar direito identar direito então eu venho agora e aí se eu deixa eu tirar isso aqui personal computer personal computer e se eu tiro isso aqui work work então vamos olhar isso aqui o código está bastante grande meio poluído eu vou ajeitar isso aqui também mas a gente teve que fazer um if e usar essa forma também se eu tivesse múltiplos usuários você tem um usuário de 10 pessoas na equipe e você quer fazer uma coisa diferente para cada um desses 10 usuários ou enfim você quer fazer de alguma forma então você vai ter 10 if else sabe? aqui a única coisa que você precisa dizer é definir quem são as pessoas o que vai fazer com aquilo ali obviamente isso aqui pode crescer bastante mas a gente ainda pode melhorar isso aqui eu posso eu posso dentro de de ripples olha só vamos vamos tirar isso aqui daqui isso aqui está meio meio poluído aqui eu vou chamar aqui de install dependencies v2 passando choice e aqui eu vou fazer function install dependencies v2 aqui eu recebo local choice e aqui eu vou identar correto ótimo beleza aqui a gente vai testar rapidinho libraries work software libraries work too ótimo então como é que a gente pode simplificar ainda mais aqui não porque baseado na opção do usuário eu já estou passando exatamente o que eu tenho que passar eu poderia até fazer algo assim sabe tipo se essa opção aqui já fosse o nome do arquivo se eu tivesse feito repos libs personal repos sws personal então eu poderia automaticamente já fazer isso mas não foi uma decisão que eu fiz eu queria deixar aqui mais explícito então aqui está ótimo massa mas como é que eu posso melhorar isso aqui a gente declarou um array associativo que é exatamente o que o loadconf faz esse loadconf aqui é exatamente o que ele faz para a gente ele está criando um array associativo aqui para mim então eu posso vir aqui fazer um loadconf e chamar isso de user options e aí aqui dentro de repos eu crio um outro loadconf eu crio um novo arquivo chamado user options que tem que ser o mesmo nome do que eu estou passando aqui user options e aí agora esse meu user options vai ter cadê o array aqui vai ter é isso aqui user options eu vou ter isso aqui eu vou deixar com extra porque por exemplo o usuário tem ponto senão ele não ele não vai funcionar então agora eu tenho o meu user options Rafael e aqui etc e toda essa minha declaração aqui cadê toda essa minha toda essa minha declaração aqui eu não preciso mais só o fato de eu ter carregado aqui loadconf user option é o suficiente para ele carregar aqui o o v2 o isso ele está reclamando aqui que não está sendo assignado mas não acho que isso vai ser um problema não vamos lá ver user software vamos ver se ele está pegando o usuário direito ele carregou e agora ele está tentando instalar vamos fazer libs ele carregou ele pegou os dois está vendo ele está tentando agora ele é work computer gradon enfim está instalando e só para o desencargo de consciência se eu tiro isso aqui deixa eu identar ele agora pegou o personal computer nos dois modos personal computer tá então eu tenho agora uma forma de tirar toda essa é uma lógica pequena que eu só tenho basicamente um usuário e eu não coloquei um else if aqui eu podia ter colocado e isso teria ficado mais complexo agora não agora é basicamente a minha lógica de decisão o que fazer a depender do usuário é em cima cadê é em cima disso acabou tipo o meu código só estou pegando aqui o usuário que eu poderia ter colocado isso aqui aqui dentro direto mas eu estou pegando o computador é tipo eu tirei um um if else que seria muito mais complexo de manter de enfim e coloquei um array associativo aqui e aqui se eu tenho outros usuários a depender do que eu tenho que fazer eu posso se eu tiver um outro arquivo um outro usuário um terceiro computador sei lá eu tenho um computador da minha esposa eu posso querer instalar algumas coisas tipo ela não faz com muita frequência mas se ela quiser instalar alguma coisa no computador dela reinstalar o Mac e precisar fazer do zero eu posso vir aqui e botar user option esposa dizer aqui nome da esposa nome esposa e dizer aqui que não está o nome da minha esposa Lorena e aqui é a única coisa que eu teria que ter para isso funcionar é colocar ripple softwares cpu Lorena porque ela não tem libraries porque ela não trabalha com IT com TI mas ela tem softwares então eu criar um arquivo aqui e colocar o software dela acabou então vamos simular aqui eu coloquei aqui o usuário Lorena se eu rodar aqui ela já está procurando aqui o arquivo dela e acabou o resto da lógica é a mesma deu erro porque esse arquivo não existe mas seria só o suficiente para instalar e usar e usar e modificar a funcionalidade você não tem que estar lidando com ifs e aumentar essa quantidade de ifs você tem que aumentar e como a gente separou eu nem mexo aqui eu nem mexo aqui termina sendo muito mais um arquivo de configuração do que uma lógica mesmo tá bom então pra mim é uma excelente funcionalidade e essa forma de fazer com com o mapa tira muito da complexidade eu poderia também tomar essa decisão aqui de fazer isso aqui com o mapa se eu quisesse também se eu tivesse muito mais complexidade aqui tá era isso muito obrigado por ter assistido se você não se inscreveu se inscreve marco o sininho pra receber notificações dos próximos vídeos se você gostou dá o legal é bem importante que você dê o legal porque é assim que o canal pode continuar crescendo e eu vejo você no próximo vídeo o o o o e o o o o e o o Legenda Adriana Zanotto